Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês uma maleta feita pela Flangal, elas são de duas divisórias, um modelo 7320, você vai abrir aqui, deste lado vai ter as primeiras divisórias, são muitas divisórias mesmo, para você colocar muita coisa de pesca ou qualquer outra com aviamento que você achar necessário, ela é muito bem organizada, essa maletinha, do outro lado é a mesma coisa, olha só, mesma coisa, a diferença é que ela tem uns compartimentos mais fundos aqui, e outra coisa, depois que fecha, depois que ela fica travadinha, bonitinha aqui, você pode chacoalhar que não vai mudar de compartimento não, ela não vai colocar nem para um lado nem para o outro, ela vai ficar dentro de onde você colocou, essa maleta é muito prática, é a dupla face, ok? Muito obrigado, até a próxima!